Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como atualizar o Grid Profile. Esse vídeo é uma atualização do vídeo anterior, que eu já falei sobre esse mesmo assunto. Porém, como teve algumas alterações na plataforma da Roy Miles, eu vim aqui trazer para vocês essa atualização de como alterar o Grid Profile do microinversor. Para quem não sabe, o Grid Profile é o perfil de rede. No perfil de rede, você consegue alterar os intervalos, os ranges de tensão mínima e máxima, frequência mínima e máxima e o tempo de reconexão. Certo? Então, vamos lá. Vou logar aqui na minha plataforma. Então, estou aqui logado na minha plataforma, da Roy Miles. Na minha conta da TAP Solar, na minha conta de instalador. Certo? Eu venho aqui em dispositivo. Gerenciamento do Grid Profile. Então, está aqui. Tem aqui a versão 1.10, 1.01, a versão 0.02. São versões que eu fui salvando, são versões diferentes. Você está vendo aqui que o criador, na coluna criador, está escrito aqui na 0.01 e 0.02, da NBR 16.149, está escrito TAP Solar. São versões diferentes. Vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Então, aqui na versão 1.01, eu tenho o limite de tensão máximo aqui, 260. O limite de tensão mínima, 176. A frequência máxima, 62. Frequência mínima, 57.5. Qualquer valor, preste bem atenção, qualquer valor fora desse limite de operação, o microinversor vai desarmar. Certo? O microinversor, ele vem configurado de fábrica com 240 volts de tensão default máxima. Então, se a tensão da sua rede, da sua residência, for maior que 240 em algum momento, o microinversor vai desarmar. E você vai precisar configurar o Grid Profile. E você só consegue fazer isso se você tiver a DTU. Então, clientes que não têm a DTU, não conseguem fazer isso. Se alguém quiser precisar e quiser adquirir a DTU, pode me contatar que eu tenho para vender. Beleza? Aqui por baixo, aqui embaixo, por último, você tem o tempo de reconexão. Esse também, esse tempo de reconexão, ele não vem configurado com 180. Porém, é comum as concessionárias pedirem esse tempo de reconexão de 180 segundos. Algumas até cobram isso na Vistoria, outras não. Eu sei que no Nordeste, em São Paulo, isso é muito cobrado. Aqui em Minas, nem tanto. Mas seria o correto. Beleza? Se eu fizer qualquer alteração aqui e clicar em OK, vai salvar uma nova versão. Como eu não quero salvar uma nova versão, vou clicar em Cancelar. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como vem a NBR aqui, vem configurado default. Está vendo aqui? 40 segundos e 260. Acho que o que muda dá 1.01 para essa aqui. Apenas que eu mudei aqui de 40, eu mudei para 180. Eu não vou salvar aqui, senão ele vai salvar uma nova versão. Eu vou cancelar aqui. Então é isso. Então aqui é o Grid Profile. Então aqui, antigamente, nessa coluna aqui, no vídeo anterior, tinha uma coluna aqui, nessa coluna Ação, tinha um botão aqui escrito Send, ou Enviar em português, para eu conseguir enviar para a usina. Não tem mais esse botão. E agora? Como é que eu faço para mandar o Grid Profile que eu criei para os únicos inversores de uma usina? Vamos fazer um exemplo aqui. Você vem aqui na usina do cliente, certo? Então vamos escolher aqui essa usina aqui do Flávio. Então você vem aqui na usina do cliente. Está carregando. Você vai aqui, aqui em cima, na parte de cima, eu tenho três abas. Visão geral, layout e lista de dispositivos. Eu vou clicar aqui na aba lista de dispositivos. Está de noite, né? O meu conversor está desligado. Mas se eu clicar ali em lista de dispositivos, vai abrir, vai aqui mostrar todos os dispositivos, né? Que tem os microinvessores. Você vê que tem a aba MI e DTU. Se eu clicar na aba DTU, vai mostrar as DTUs, ou a DTU, né? Nesse caso tem só uma, que tem no cliente. Então aqui, voltando para a aba MI. Se eu quiser enviar para apenas um microinvessor, eu seleciono ele. Vem aqui, mais, e clico upgrade grid profile. Se eu quiser enviar para todos os microinvessores da usina, certo? É só clicar aqui em cima. Onde está escrito nessa caixinha aqui do lado de MI e ID. Eu clico aqui. Selecionei todos. Vou vir aqui, upgrade grid profile. E aí ele vai me pedir para selecionar qual grid profile eu quero enviar. Vai abrir a caixinha aqui com todos que tem lá. Eu escolho um aqui, por exemplo. 1.102. E clico OK. Ele vai enviar. E se ele conseguir lá, comando emitido com sucesso. Então ele enviou. E foi para os microinvessores. Eu não recomendo, olha só. Eu não recomendo fazer isso de noite. Aqui foi só um teste, né? Um exemplo que eu estou fazendo para gravar esse vídeo. Eu recomendo isso fazer durante o dia de manhãzinha. Principalmente em lugares que tem a tensão alta. Se o microinvessor estiver desarmado, ou seja, piscando vermelho. Você não vai conseguir fazer o upgrade do grid profile. Vai dar aqui comando emitido com sucesso. Só que efetivamente o grid profile não foi aplicado no microinvessor. Porque ele está desarmado. Certo? Então isso é uma coisa que praticamente quase ninguém sabe, né? É uma dica muito importante. Tenta fazer isso de manhã. Quando a tensão da rede está baixa. De manhã e no final do dia. E o microinvessor não está desarmado. Certo? E se você gostou do vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Que o seu like. E você compartilhando esse vídeo. Se inscrevendo no canal. É a motivação. É o combustível aqui que a gente tem. Para continuar fazendo esse vídeo para vocês. Um abraço. Valeu. E até mais. Tchau, tchau. Obrigado.